Nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba A Vila tem um feitiço sem farofa, sem velha e sem vintém que nos faz bem Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente Eu sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila Mas tenho que dizer modéstia a parte, meus senhores, eu sou da Vila Vila